Bem-vindos a mais um vídeo do canal e já mostra aí como é que tá a minha pia de louça, né, gente? O horror, o verdadeiro caos. Mas não vamos nos preocupar, não, porque já já eu dou um jeito nisso aqui, né? Porque, assim, serviço sempre tem e força pra trabalhar nós temos também. E é isso aí, amiga. Fui aí tirar as coisas de cima dessa bancada pra limpar. Eu já tinha guardado algumas coisas que estavam aí em cima também dentro do armário, né? Então já tava aí passando um veja com um paninho pra ficar bem limpinho. E meninas eu fico besta. Serviço de casa sempre tem, né? É um negócio, assim, fiel que todo dia vai ter. Ou muito ou pouco, gente. Depende muito da bagunça da casa, né? Mas é igual eu sempre falo. Se tem bagunça na casa é porque tem vida. Então a gente sempre tem que agradecer. Se tem louça na pia é porque teve o alimento pra fazer. Então, assim, quando a gente pensar em reclamar a gente já agradece. Aí vem a pergunta. Dani, você é tão grata assim? Gente, a maioria das vezes não. Mas eu tô tentando mudar, sabe? Porque, assim, a gente tem que ver o lado bom da vida também. Se nós formos focar só no problema, só nas dificuldades, a gente vai pirar na batatinha. Então, assim, gente. Às vezes a gente tem mil motivos pra agradecer. Mas tem uma pra reclamar. Então, quando uma coisa tá acontecendo de ruim na minha vida agora, eu tento olhar pros motivos bons. E é isso, gente. Vamos focar sempre na energia positiva. Que isso é muito verdade. Dificuldade a gente sempre vai ter. Mas vamos tentar sempre olhar pelo lado bom da história. E depois dessa reflexão, a pia de louça já tava vazia. E foi bem rápido que lavo a louça, né, gente? Coloquei aí no modo mais rápido. Se na vida real a gente também pudesse colocar acelerado assim na hora de lavar a louça, seria maravilhoso, né? Toda vez que eu termino de lavar a louça, eu também lavo a pia. Porque, assim, gente, pra mim não existe essa de lavar a louça e não lavar a pia. É essencial lavar a pia. E é tão bom ver uma pia vazia, gente. Traz uma sensação de paz pro coração da dona de casa que eu não sei nem descrever. Fui passar aí um desinfetante na pia que eu passo sempre quando eu finalizo de lavar a louça pra ficar todo perfumoso, cheiroso, do jeito que a gente gosta. Esse desinfetante da Minuana é maravilhoso. Fui encher aí a garrafa de água pra colocar na geladeira que tava vazia. Enquanto isso, tava passando paninha aí na pia pra ficar bem sequinho. Tampei a garrafa e fui colocar na geladeira. Toda vez que eu vou fazer almoço, gente, eu tenho que limpar fogão. Eu tenho essa mania. Eu gosto de fazer comida no fogão limpo. Então, eu fui limpar o fogão. Eu não sei o que acontece. Se eu não limpar o fogão, eu não gosto de fazer comida, sabe, gente? Sei lá, parece que vai me incomodando. Me fala aí nos comentários se você também é assim na hora que vai fazer comida. Gosta de fazer comida no fogão bem limpinho? Eu sou assim, gente. O almoço, gente, eu ia fazer batatinha frita na Efraim. Frita não, né, gente? É assada. E eu fui cortar aí a batatinha. Lavei ela bastante com detergente. Deixei ela bem limpinha mesmo e fui cortar. E eu sou o tipo de pessoa que odeia fritura com todas as minhas forças. Então, eu só faço batata na Efraim. Eu não faço batata frita no óleo. Eu não sei porque eu sou assim, gente. Mas eu sou desse jeito. Aí, eu joguei um pouquinho de sal pra temperar um pouco de orégano. E um tiquinho de óleo, né, gente? Pra ela não ficar muito seca. Mas eu coloco bem pouquinho óleo mesmo, como vocês viram aí. Mexo tudo com a mão pra misturar bem o orégano, o sal e o óleo. Pra espalhar bem. Porque com a colher, eu acho que não espalha direitinho. Igual espalha com a mão. Fui lavar a mão. Eu sou agonienta. De dois em dois minutos, eu tenho que lavar a mão. Aí, fui colocar na Efraim a batata. Espalhei bem direitinho aí nessa bacia. Pra fazer essa batata, eu coloco a 200 graus por 12 minutinhos, gente. Aí, sai sequinha. Bem gostosa mesmo. Fica muito bom. E aqui em casa, eu uso muito, muito mesmo a Efraim, gente. Vocês não têm noção o tanto que eu gosto da Efraim. Se você ainda não tiver e quiser comprar uma, só tem uma coisa a dizer. Compre, minha filha. Porque é simplesmente maravilhoso. O arroz e o feijão já estavam prontos, gente. Então, eu só ia fazer, assim, umas verdurinhas e a carne pra almoçar. Então, eu fui fazer aí uma batata doce no vapor. Aí, eu tava descascando a batata doce e colocando aí nessa cuscuzeira. Que eu faço sempre assim, gente. No vapor. Eu acho que fica bem gostoso e bem saudável. Aí, eu já tinha colocado água e fui colocar no fogo aí pra cozinhar no vapor. E fica assim, ó. Uma delícia. De carne, eu ia fazer bife frito, gente. Eu não fiz na Efraim porque não tinha como, né? Porque ficou horrível. Mas, se não, eu tinha feito na Efraim também. Aí, tava batendo o bife, né? Com esse negocinho do pilão aqui de casa. Porque tem que dar umas porradinhas primeiro no bife pra depois fazer ele. Porque, se não, o trem fica duro demais. Então, eu tava dando bastante porrada nesse bife. Pra depois temperar ele, gente. Ai, tem hora assim que eu falo nos trens que me dá uma vontade de rir, gente. Vocês não têm noção. Eu era uma pessoa que não sabia fazer bife de jeito nenhum. Aí, eu aprendi. Agora, meu bife fica bom, gente. Fui passar aí um alho e um sal aí nesse bife, né? E o povo fala que tem que passar só alho e sal. Então, eu passei só alho e sal. Mas, assim, gente. Eu prefiro adicionar um tempero baiano. Porque eu acho que dá todo um sabor especial, né? Porque o tempero baiano é muito bom. Coloquei o óleo aí na frigideira pra fritar. E essa frigideira minha é antiaderente. E fala que tem que colocar só um bife, né? Aí, eu coloquei só um bife de cada vez. E olha só, gente. O tanto que esse bife diminuiu. Ó o tamanho do bichinho. Tadinho, gente. Diminuiu demais. Dá vontade de pegar um pregador de roupa e puxar o bife pra ver se ele fica grande, gente. Porque ele engenha demais. Deus me livre. Nessa hora, minha paciência já tinha acabado. Então, coloquei todos os bife aí junto pra fritar, né, gente? Porque aí facilita mais a minha vida. Fui cortar uma cebola aí. Porque pra mim, bife tem que ter cebola, gente. Não tem essa, não. De não ter cebola. Tem que ter muita cebola mesmo. Mais cebola do que bife. Os bifes já estavam fritos, né? Fui colocar aí a cebola pra dar o toque especial. Porque, gente, fica uma delícia. Bife bem aceboladinho. Nossa, chega da água na boca. Aí, nesse momento, o almoço já tinha finalizado. Fui arrumar aí, tirar essa bolsa aí de cima das cadeiras. Aí, eu mostrei pra vocês minha bolsa de rique. Cheque demais, gente. Aí, bati o sofá, tirei uma poeirinha, arrumei. Já era meio dia. Minha cama tava aí nesse estado deplorável, gente. Misericórdia. Tava, assim, uma bagunça. Então, eu fui arrumar a cama, né? Porque da meio dia a cama tá desse jeito. É de dar vergonha. O certo seria levantar e já arrumar a cama, né, gente? Mas eu fico procartinando aí. Dá nisso, né? Então, já fui aí arrumar a cama. Também trocar o forro de cama. Já tinha uma semana que esse lençol tava aí na cama. Tava mais que vencido, né? Então, eu tirei tudo e fui trocar pra colocar um lençol bem limpinho e bem cheiroso. Porque eu mereço um lençol limpo, gente. Se eu pudesse, eu trocava lençol de cama todo dia, gente. Mas aí, haja sabão e água pra lavar tanto lençol de cama. Então, eu troco a cada uma vez na semana. E tá bom, gente. Não tem ninguém pôr de aqui, não. Aí, fui colocar esse lençol vermelho aí, ó. Todo vermelhão. Parecendo um morango de tão vermelho. Menino, mas esse lençol é vermelho, né, gente? E eu não gosto nem um pouquinho dessas cores pra casa, sabe? Mas é isso que temos pra hoje. A paleta aqui de casa, eu quero cinza e preto, gente. Eu acho muito mais clean, muito mais bonita. Então, assim, daqui a uns dias, esse lençol eu vou doar tudinho. Só tô esperando o dinheiro entrar pra me trocar, sim, esses lençóis tudo aqui de casa. E colocar na paleta que eu quero, sabe? Que é cinza e preto, que eu acho lindo. Claro, pro quarto eu quero cinza, gente. Porque preto é uma cor muito forte. Mas pra outras partes da casa, eu quero preto. Eu acho que fica tão bonito, gente. Me fala aí nos comentários se vocês também gostam. Eu acho lindo demais. Aí eu já tava finalizando de arrumar a cama. Tava colocando a fronha aí no travesseiro. Tava arrumando bem direitinho. Coloquei. E fui jogar um cheirinho na cama. E o cheirinho é amaciante com água e fica bem cheiroso. Roupa pra lavar aqui em casa era mato. Então, fui colocar roupa aí pra bater também na máquina. Uma máquina aqui de casa é de 12 quilos. Eu vou tuxando roupa aí. É com vontade. Coloco lençol, roupa aí. Vai misturando tudo. E seja o que Deus quiser. Eu tava orando pra máquina não queimar. Mas eu acho que não queima não. Fui adicionar o sabão em pó. E o sabão em pó que eu uso é da marca Minuano. Vocês sabem que eu amo a marca Minuano. Eu acho perfeita. Nem que eu queria que a Minuano me patrocinasse. Eu ia ficar feliz da vida. Minuano, se você estiver vendo esse vídeo, me patrocina, por favor. Aí eu dei uma pausa pra almoçar nesse patrão aí de pedreiro. Menino, mas era comida. Depois que eu almocei, fiz o quilo. Fui passar uma vassoura na casa. E depois que a gente almoça e a gente vai arrumar a casa. Vai dando uma moleza no corpo. Um desânimo. Eu não sei se vocês é assim, gente. Eu tenho vontade de dormir a tarde todinha. Mas como eu não sou rica, né? E tenho que fazer as minhas coisas. Eu coloquei a mão na massa e fui fazer logo. Porque se deixar a preguiça tomar de conta, a gente tá lascado. Aí eu já tinha passado uma vassoura no meu quarto. Fui passar uma vassoura aí no escritório. E fui baixar essa cadeira. E pra baixar essa cadeira é só se sentar em cima dela, né? Então eu sento e aperto a travinha que desce. E sempre antes de limpar a casa, eu gosto de passar uma vassoura. Porque tá caindo muito, muito mesmo o meu cabelo. Então assim, se não passar uma vassoura, nossa, fica horrível. E ainda tem poeira, né? Mesmo que eu moro em apartamento, gente, não tem jeito. A poeira entra, não sei o que acontece. Eu acho que vem pela janela, né? Aí eu já tava varrendo a sala. Tirei esse negocinho da porta que fica protegendo aí pra não entrar barata. Bicho nenhum, né? Então eu coloco aí pra proteger. E dei uma sacudida nele que ele tava sujo. Eu tava finalizando de varrer a casa. E fui tirar o lixo pra jogar fora, né? Porque já tava aí transbordando, misericórdia. Fui fazer uma faxina pesada no banheiro. Que o banheiro tava bem sujo. E pra dar uma geral no banheiro, eu usei sabão em pó e água sanitária, gente. E desinfetante. Porque o detergente tinha acabado. E eu não gosto de lavar banheiro com sabão em pó, não. Mas era o que tinha pra hoje, né? Então eu usei, né, gente? Não tem jeito. E toda vez que eu vou lavar o banheiro, eu gosto de primeiro lavar a pia. E depois lavar a privada, gente. Por quê? Porque eu coloco a pia pra ir enchendo de água, sabe? Eu tampo ela e deixo ela enchendo. Então já joguei um sabão em pó aí na pia. Fui esfregando pra tirar toda a sujeira. Deixar ela bem limpinha e esfregando com a bucha. Uma coisa que eu gosto de fazer é lavar banheiro, gente. Eu acho tão satisfatório lavar banheiro. Pena que esse banheiro é tão pequenininho. Porque eu coloco pra gravar. Vocês podem ver que fica cortada a imagem. Quando eu fizer minha casa ou comprar minha casa, eu quero um banheiro bem grande mesmo, gente. Porque eu gosto de gravar, né? Fazendo limpeza. E é bom um banheiro grande, né? Pra pegar tudo, filmar bem direitinho. Então eu quero um banheiro bem grande, bem comprido. Que dê pra me fazer todas as minhas coisas, né? Já tinha finalizado de limpar a pia. Fui limpar a privada. E pra lavar dentro do vaso, eu uso uma escovinha, né, gente? Porque eu não vou meter minha mão aí dentro dessa privada. Deus que me livre. Eu não tô ficando nem doida, né, gente? Então eu tava esfregando bem direitinho. Eu gosto de esfregar direito, gente. Pra ficar bem limpinho mesmo. Porque eu sou bem chatinha com isso. Quando eu faço faxina, eu pudesse. Eu ficava uns 10 dias com o banheiro limpo. Sem ninguém entrar. Mas a gente não pode fazer isso, né, gente? Mas se mudesse, eu faria, né? Mas é isso. E antigamente eu usava muita água sanitária pra lavar o banheiro, gente. Tinha vez que eu até passava mal. Mas agora eu tô jogando bem pouquinho mesmo. Porque é muito perigoso a gente jogar tanta água sanitária no banheiro. E também esse banheiro aqui de casa não tem janela, gente. É um negócio que fica sugando, sabe? E assim, não é muito bom não. Então eu tô jogando pouca água sanitária. Porque eu não quero ir de arrasta pra cima, né? Já tinha finalizado de lavar a privada. Fui pegar o rodo pra puxar a água pro ralo. A água desse banheiro vai pra qualquer lugar. Menos pro ralo. Então, gente, eu tenho que ficar lutando aí, né? Com o rodo puxando a água toda hora. Senão inuda a sala. Enche de água, melhor dizendo, né? Porque eu não sei falar essa palavra, não. Aí fui lavar a parede aí que tava encardida também, né? Tava esfregando bem direitinho com água sanitária e sabão em pó. E essa cerâmica aqui do banheiro, gente, é encardida. Nossa, eu nunca vi uma cerâmica tão horrorosa de lavar. Sério mesmo. É uma cerâmica que quanto mais você lava, mais encardida ela fica. Então eu já desisti. Eu só lavo pra tirar o grosso mesmo. Porque ela encardina a velocidade da luz. Então, assim, se eu ficar aí metendo meu braço, tentando limpar, não vai limpar nunca. Então eu só vou perder minhas forças. Já tinha finalizado de limpar as paredes do banheiro. Fui lavar o chão. Então eu joguei sabão em pó, um pouquinho de água. E fui esfregando bem com a vassoura, colocando bastante força. Pra limpar bem direitinho, ficar tudo limpinho e plim-plim do jeito que a gente gosta, né? Finalizei de limpar o lado de fora do banheiro. Fui lavar aí a parte do chuveiro e eu vou esfregando bem direitinho. Como eu falei pra vocês, olha aí a mancha no chão do banheiro. Não tem jeito, como eu falei pra vocês. Aí finalizei de esfregar o chão. Fui jogar água aí pra tirar a espuma do chão do banheiro, jogando porra. E uma faxina no banheiro, pra mim, tem que ter bastante água, né, gente? Porque pra mim, se não tiver água, não é faxina. Mesmo quando eu vou fazer manutenção no banheiro, eu jogo água. Jogo água na pia, no vaso e no chão. Eu não consigo fazer limpeza com paninho no banheiro. Sério mesmo. Na minha cabeça, não fica bem limpo, gente. Só fica bem limpo se jogar água e muita água mesmo. Mas eu acredito que é muito mania minha, sabe, gente? Porque fica limpo, sim, se a gente passar um paninho. Mas eu tenho mania de jogar água, porque eu tenho preguiça de passar pano. Na minha cabeça, passar pano dá muito mais trabalho. Só na minha cabeça mesmo. Porque passar pano é muito mais rápido, né, gente? Mas fazer o quê, né? Se na minha cabeça funciona. Mas é isso, já tava finalizando de puxar água. E eu gosto de puxar água bem direitinho, pra depois passar o pano. Toda vez que eu lavo o banheiro, eu gosto de secar ele com paninho, sabe, gente? Pra ficar bem sequinho mesmo. Fica uma maravilha, sabe? Agora é hora de passar o pano aí no banheiro. Fui jogar aí esse desinfetante da marca Minuano, que é cheiroso demais da conta. Eu gosto bastante. Fui passando no pano pra ficar bem sequinho, do jeito que a gente gosta, né? Depois de uma faxina, um banheiro bem sequinho. Nossa, é bom demais. E nesse momento, gente, eu já tava finalizando a faxina do banheiro. A última etapa era secar o chão e devolver as coisas pro banheiro. Então, assim, eu tava na última etapa. Pra dar o toque especial no banheiro, fui jogar aí esse cheirinho, que deixa bem cheiroso. E eu jogo é com vontade. E pronto, gente. Finalizei a limpeza do banheiro. Ficou desse jeito. Eu amei, né? Pena que não sai essa mancha do chão, mas faz parte. E aí, fechei a porta do banheiro e pronto. O banheiro limpinho e cheirou. E como aqui em casa brota a louça do buraco do tatu, fui guardar as louças aí pra eu lavar mais louça, né, gente? Porque casa é assim, né? Suja a louça na velocidade da luz. O trem que mais suja aqui nessa casa é louça, gente. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Aqui em casa sempre vai sujar muita louça. E olha que é só duas pessoas que moram na casa. Imagina se tivesse filho. Misericórdia. Eu não quero nem pensar, gente. Como que seria a bagunça dessa casa? Por isso que eu não julgo quem deixa a casa bagunçada. Gente, não tem quem é que dá conta de deixar a casa 24 horas do tempo arrumada. Eu sei que tem gente que fala, ah, eu consigo. Parabéns. Eu não consigo, gente. Minha casa tem hora que fica bagunçada e essa é a vida. Eu tento deixar minha casa arrumada o máximo possível, mas às vezes eu não consigo. E assim, gente, eu não vou enlouquecer por causa disso. Porque a gente morre e serviço de casa fica. Então eu não vou ficar endoidando por causa disso, não. O dia que eu tiver pra arrumar a casa, eu arrumo. O dia que tiver tempo pra organizar, eu organizo. E o dia que eu não conseguir arrumar, eu não arrumo. E essa é a vida. Eu não vou ficar doente, doída, pra deixar a casa toda organizada. O dia que der, eu organizo. O dia que não der, eu também não organizo. E essa é a vida e nós vamos vivendo. E você que é dona de casa e não consegue manter sua casa arrumada e se culpa, eu te falo uma coisa. Não se culpe, minha irmã. Você não é uma máquina. Você é um ser humano como qualquer outro. Se você não conseguir fazer hoje, você faz amanhã. Se você não conseguir fazer amanhã, você faz depois. E é isso aí. E tá tudo bem. Você não é a máquina. Ah, mas o que o povo vai dizer de mim? E daí? Ninguém tem nada a ver com a sua vida, minha amiga. Nós, ser humano, tem que parar de se importar com a opinião dos outros. Sinceramente, gente, eu não ligo mais pra opinião dos outros. Pra mim, é como se fosse qualquer coisa. Mas é claro, tem a exceção. Tem as opinião que é construtiva na vida da gente. Então, a gente acolhe a opinião e aplica na nossa vida. Mas se é uma opinião só te criticando, só te diminuindo, gente, eu não pego pra mim. A pessoa tá falando mais sobre ela do que sobre mim. Então, eu simplesmente não ligo, gente. Eu não ligo mesmo. O tanto de hater que eu recebo nos meus vídeos não tá escrito. A pessoa me critica por causa de tudo e por causa de nada. E eu não tô nem aí. Sério mesmo, gente. A pessoa tá falando mais sobre ela do que sobre mim. Então, é isso, minha amiga. Viva o hoje. E viva a sua vida do jeito que você quiser. Não liga pra opinião dos outros. Porque a opinião dos outros não paga boleto. Se eu ligasse pra opinião negativa dos outros, eu não tava gravando meus vídeos. E eu amo gravar meus vídeos. Então, eu vou continuar gravando. E é isso aí, gente. Depois dessa conversa com vocês, vamos voltar aqui, né? O assunto do vídeo, que é faxina. Faxina não. Limpeza da casa, né? Porque hoje não é bem uma faxina. É mais organização do dia a dia. E agora eu tô lavando a louça do almoço. Aí eu tava lavando aí os copinhos. Depois fui lavar essa vasilha de plástico. E depois o prato. E como vocês já sabem, eu primeiro ensabou todas as louças. Pra depois tirar o sabão, né? Porque eu acho que é mais rápido. Gasta menos água. E é isso, minha amiga. Então, eu tava aí ensaboando tudo bem direitinho. Pra ficar bem limpinho. Tudo plim. Tudo maravilhoso. Tudo limpo. Aí uma coisa, gente. Eu quero muito, muito agradecer a vocês. Que assistem os meus vídeos. Que sempre estão curtindo. Comentando comentários positivos. Que fala, que gosta dos meus vídeos. Gosta das organizações. Gosta das faxinas. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Eu amo todos vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Porque como tem muito comentário negativo nos meus vídeos, também tem muito comentário positivo. E a gente não pode focar só no negativo. Temos que focar mais no positivo. Se tiver 10 comentário negativo no meu vídeo, e tiver um positivo, eu já tô feliz. Eu vou focar somente nesse comentário positivo. E é isso. Vocês são maravilhosos. São perfeitos. Eu amo todos vocês que assistem aqui o meu vídeo. E vocês têm um lugarzinho no meu coração. Até que minha pia hoje não tinha muita louça, né, gente? Porque vocês viram que eu fiz pouca comida. Mas se eu tivesse feito muita comida, tinha muita louça mesmo. Igual no café da manhã. Porque eu tinha feito janta, café da manhã e a pia tava cheia, gente. Porque não precisa de muito pra sujar aqui em casa, não. Pouca coisa já faz bagunça. Mas já ouviu aquela música? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. É isso, menina. Eu tô exatamente nessa música. Eu tô passando pela prova, dando glória a Deus. Ainda bem, gente, que eu sou dona de casa. Porque se eu fosse cantora, eu ia morrer de fome. Mas é isso, né? Já tem aquele ditado. Quem canta seus mares, esplanta. Espanta um trem assim, gente. Vocês entenderam, né? Vocês já estão acostumados com o meu jeitinho de falar errado, né? O meu jeito, gente. Fui criada pelo monte de roceiro. Então, não tem como falar certo. Eu sempre vou falar alguma coisa errada. Menina, eu converso tanto que o vídeo já tá limpando o fogão, gente. E eu nem prestei atenção. Eu converso mais que um papagaio. Meu fogão não tava muito sujo. Tava com a sujeirinha pouca. Então, eu passei um paninho aí pra limpar. Passei um vejo aí nesse vidro aí pra ficar limpinho. Coloquei minha flor aí pra decorar. Pra dar um charme, assim, nesse fogão. Do jeito que a gente gosta. E fui tirar a roupa da máquina pra estender. E é bom demais ter a máquina de lavar roupa, né, gente? A gente vai arrumando a casa. Pensa que não. A roupa já tá limpinha. Só pra estender. Quase seca. Nossa, é bom demais. Eu não posso nem reclamar, gente. Olha só. Eu tenho uma máquina que faz tudo pra mim. Ó, que maravilha. Imaginar que antigamente não tinha essa proeza, gente. Não tinha uma máquina de lavar. Chega a dar tristeza. Ainda bem que hoje em dia tem essa máquina de lavar. Bom demais da conta. E antes de estender a roupa, eu gosto de colocar nessa lateral da máquina, gente. Porque aí eu jogo no ombro e vou estendendo a roupa, assim. E é uma maravilha. Rapidinho eu estendo todas as roupas. Meu marido tava aí passando o pano na casa, né? E eu fui estender as roupas. Joguei tudo no ombro e subi em cima da minha cadeirinha. Porque eu não alcanço os varal, como vocês já sabem. Eu tenho 1,55 de altura, menina. Então, não é fácil, né? Ser baixinha. Então, toda hora tem que dar com um banquinho, com a cadeirinha. Senão, a gente não alcança. Nesse tapete da porta tava sujo e também eu coloquei aí na máquina pra lavar, né? Porque não dá pra ficar guardando nada sujo, né? Então, eu sacudi primeiro e depois fui colocando na máquina. É aquilo. Se eu tenho máquina de lavar, eu não vou lavar nada na mão. Joguei um sabão em pó aí pra lavar tudo direitinho. Tava arrumando os tapetes porque tava mal colocado aí, mal arrumado. Dei uma pausa aqui na narração do vídeo. Porque eu tava aqui lutando com a barata, né? Porque apareceu uma barata aqui em casa. Eu peguei o rodo, o menino corria atrás dessa barata. E meti o rodo nela e matei. Porque assim, aqui em casa já foi infestado de barata. E eu não aceito mais nenhuma barata nessa casa. Se aparecer mais uma barata nessa casa, eu me mudo e deixo a casa pra ela. Porque assim, eu não aguento mais essas bichas. Gente, não liga pra mim, não. Eu sou mó aleatória. Eu penso que não tô falando um assunto, eu já mudo pra outro. Acostumem comigo que eu sou um pouco doida. Mas eu sou uma doidinha do lado positivo, tá, gente? Aí, gente, estendi todas as roupas. Fui puxar água aí da lavanderia. Porque tava cheio de água e o ralo é pra aí, onde vocês estão vendo que eu tô jogando a água. E eu não gosto nem um pouco de limpar essa lavanderia. Porque a gente puxa a água pra um lado e ela vai pra qualquer lado. Menos pro ralo. Eu não sei o que acontece. Mas é isso, né? Fazer o quê? A vida. E se você tá assistindo o meu vídeo até aqui, eu peço pra você comentar. Dani, eu tô aqui ainda. Pra me saber se você tá assistindo o vídeo todinho, menina. Glória a Deus. Finalizei de limpar a lavanderia. Eu fui colocar aí esses panos de limpeza de molho na água sanitária e na água, né? Porque assim, ele estava pod de encardimento. Como vocês viram aí, eu coloco nessa vasilha e tampo e deixo no cantinho. E pronto, meninas. Olha o resultado da minha casa arrumada. Tá assim, simplesmente maravilhoso, aconchegante, do jeito que eu gosto. E se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não foi inscrita, já te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Ficarei muito grata. E, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou finalizar por aqui, gente. E te convido, se for novo aqui no canal, a maratonar meus vídeos. Tem muito vídeo de faxina e todos eles são narrados. Então, é isso. Vou finalizar agora. Um grande beijo e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!